Encontre o emoji diferente, logomarcas, comidas e bebidas. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Serão 18 jogos com os emojis de logomarcas famosas, comidas e bebidas. Vamos começar? Nível fácil. Encontre a logomarca diferente. Encontre a logomarca diferente. Encontre a logomarca diferente. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí